E olha, hoje vai sair o primeiro finalista do campeonato pianguense de futebol. Lindolfo Monteiro, 3h45 da tarde, tem Fluminense e 4 de julho. Primeira partida em Piripiri, terminou 1x1. E o técnico Marcelo Vilar, ele já disse, não vou mudar minha postura, será sempre ofensiva. É, realmente a gente sai chateado pela circunstância do adversário estar com o jogador a menos. Mas existe diversas maneiras de se observar isso aí. Nós jogamos fora de casa, nós conseguimos o empate e jogamos em casa por dois resultados. A gente lamenta, não foi uma boa atuação da equipe, a gente tem consciência disso. Embora no segundo tempo tenha tido muita cera, muita paralisação do jogo, mas já passou. E agora a gente volta o pensamento totalmente para o jogo de terça-feira que vai decidir a vaga para a final. O Fluminense não muda sua postura não, sabe? Se você observar, o Fluminense foi ofensivo, mas pouca intervenção teve do nosso goleiro. Então é essa a maneira do Fluminense jogar e é essa a maneira que o Fluminense vai procurar jogar nessa segunda partida da semifinal. Então, eu vou falar com o Fluminense jogar e é essa a maneira que o Fluminense jogar e é essa a maneira que o Fluminense jogar. Então, eu vou falar com o Fluminense jogar.